Música Aqui comigo, olha, a Secretaria de Educação e a Polícia Militar se unem no combate às drogas. Hoje aconteceu o lançamento do programa Seja Racional, Drogas Só Fazem Mal. O evento que contou com palestras e outras atividades focadas na prevenção envolveu alunos da Escola Lourival Pinho, no segundo distrito da cidade. A repórter Ellen Monteiro tem mais detalhes. Veja. É isso mesmo, Rogério. Estamos aqui na Escola Lourival Pinho, onde está sendo lançado o programa Seja Racional, Drogas Só Fazem Mal. E eu estou aqui com a Kathleen Chaves e o Coronel Mário Célio, que é o comandante do CPA1. Então, Kathleen, me explica como que foi essa ideia desse nome do programa, já que foi você que deu a ideia do nome. Na verdade, foi um meio de falar com as gírias dos alunos, né, de jovens de hoje em dia. Tipo, seja racional, Drogas Só Fazem Mal. Uma maneira de conscientizar mais eles, de chamar a atenção. Coronel, então me explica essa iniciativa da PM com relação a essa escola, esse programa. A Polícia Militar procura fazer um trabalho preventivo. Em todas as regionais, nós temos o policiamento escolar e é feito um trabalho comunitário nas escolas, buscando sempre a prevenção. Essa atividade faz parte da Operação Papai Noel. Então, aqui na escola, os nossos policiais, juntamente com parceiros, passaram três meses em palestras, orientações, buscando prevenir a droga e a violência. E esse trabalho preventivo é algo importantíssimo a ser feito. A Polícia Militar procura fazer a sua parte e é necessário o envolvimento também de todos os órgãos que compõem o sistema de defesa social nesses trabalhos preventivos. A parte repressiva, ela acontece, mas ela não é a solução. Esse ano, já levamos mais de 8 mil presos às delegacias. E isso não reduz de forma significativa a violência. Então, somente trabalhando com jovens, com crianças, é possível mudar essa cultura de violência. Então, para finalizar, Kathleen, você acha importante essa ação na sua escola? Sim, acho muito importante, principalmente com a parceria da Polícia Militar. E isso veio ajudar muito, porque eles fizeram muitas palestras, levaram a gente lá numa clínica de tratamento. E isso veio conscientizar bastante os alunos, esse envolvimento com o projeto todo. Eu achei muito importante. Então, agora vocês já sabem, sejam racionais, drogas só fazem mal. Ellen Monteiro para o Gazeta Alerta.